A aflição de quase 10 mil servidores do município de Aracaju, beneficiários do IP Saúde, terminou nesta segunda-feira, com a renovação do convênio entre o Instituto e a Prefeitura de Aracaju. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Vereadores e na Assembleia Legislativa e sancionado hoje pelo prefeito Edivaldo Nogueira e o governador Belivaldo Chagas. A grande novidade é que agora os servidores da administração indireta do município e comissionados também poderão fazer adesão ao plano do IP Saúde. Podendo colocar filho, neto e até bisneto como dependentes. Isso é um ganho importante, porque os servidores da prefeitura que eram da administração indireta, eles não tinham acesso ao plano de saúde, eles tinham que ter convênios com outros planos privados ou outro tipo de convênio e agora não, agora vão ser todos envolvidos nesse convênio que inclusive além deles próprios beneficiará suas famílias. O projeto prevê que o servidor municipal que já era beneficiário do IP Saúde continuará com condições semelhantes à do servidor estadual. Contribuição de 8% do rendimento com 50% do valor custeado pela prefeitura. Os servidores que aderirem a partir de agora vão pagar taxas de acordo com a faixa etária, variando de R$ 80 a R$ 400. São cerca de 145 clínicas credenciadas hoje, clínicas que tem um atendimento também diferenciado, um atendimento que atende todas as exigências que qualquer outro plano pode ofertar a qualquer pessoa que venha a aderir. Portanto, acho que quem sai ganhando com isso são os servidores, os dependentes e o IPES também, que se fortalece com a participação de cerca de 10 mil servidores do quadro da Prefeitura Municipal de Aracaju e seus dependentes, além de outros municípios que com certeza poderão estar aderindo também. Com os funcionários da administração indireta do município e seus dependentes, o IPES estima que o número de beneficiários possa chegar a 130 mil pessoas. Resta saber se o Instituto vai dar conta de toda essa demanda, já que hoje é alvo recorrente de reclamações, principalmente no agendamento de consultas e exames. O presidente do IPES Saúde não vê problemas em aumentar a demanda, justificando que a infraestrutura e os recursos também terão melhorias. Hoje o plano de saúde do IPES não deixa a desejar qualquer outro plano de saúde no Estado de Segipte. Quem tem os outros planos de saúde sabe as dificuldades que tem de marcação de exame e de consulta também. E o IPES está de uma maneira muito estabilizada e vai superar tudo isso. A nossa meta é diminuir os prazos e aumentar a oferta de exames. Nós abrimos um chamamento público para a adesão de novos profissionais ao IPES. Muitos médicos estão aderindo, a gente vai montar unidades próprias de diagnóstico e isso tudo vai permitir a ampliação da oferta de serviço.